Aí galerinha chegando aqui na cidade de Novo Oriente Onde está do Ceará E vamos inscrever no meu canal Compartilhando os vídeos, curtindo e deixando aquele like Aqui é o centro Precidatórico aqui Cidade de Novo Oriente Isso aí, galerinha Cidade de Novo Oriente No estado do Ceará Vamos que vamos aí Conhecendo o nosso Brasil De ponta a ponta É isso aí, galerinha Deixa seu like aí Inscreve no meu canal Sei que não é inscrito ainda Vamos aí, conhecendo o nosso Brasil De ponta a ponta Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau